Oi pessoal tudo bem com vocês? Newton da JNB Paisagismo aqui de volta com mais um vídeo para o canal. Bom galera é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas de poda, ou seja, como podar arbustos, tá? Bom, para quem não sabe esse arbusto que eu estou executando a poda aqui e vou ensinar vocês a executar, é a murta, uma planta aí muito conhecida no paisagismo, tá? E muito utilizada na formação de cerca viva. Bom galerinha, é o seguinte, para executar a poda de um determinado arbusto, se for uma cerca viva, como é o caso aqui, você precisa se posicionar em uma das extremidades, ou seja, em outras palavras, você precisa se posicionar em uma das pontas da cerca viva, ok? Com isso você leva a tesoura à sua frente, a tesoura sempre tem que estar à frente dos seus olhos, por que isso? A tesoura tem que estar à frente dos seus olhos, por que galera? A tesoura é a sua régua, quando você determina em uma das extremidades da planta um plano, você corta um tamanho que você quer tirar da planta, esse tamanho que você cortou inicialmente, esse tamanho vai ser percorrido por toda a área da planta, até a última extremidade, ou seja, até a última ponta da planta. Com isso, o resultado é uma poda bem nivelada, um serviço bem feito, e o seu cliente satisfeito. Uma dica bem interessante também, pessoal, é o seguinte, sempre que você estiver executando uma poda vertical em um arbusto, você sempre volta do início, aonde você começou a sua poda, e dá uma olhada, se está ficando do seu jeito, se não ficou ondulado, se não ficou torto, aonde você tirou mais, aonde você tirou menos, que é para você vir corrigindo. Eu sempre dou essas dicas que vão te ajudar bastante, vai melhorar a qualidade do teu trabalho, tá? Não é só você pegar tesoura e sai tec, 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 tec e deixar o serviço mal feito, mal acabado, não. Então faz isso, faz um acabamento aí da hora, enfim, galera. Velocidade com a tesoura. Meus amigos, quanto mais você trabalhar com a tesoura em velocidade, quanto mais você aumentar aí a velocidade da tesoura, melhor o serviço fica, tá? Porque aí o corte é mais preciso. Como você deve fazer isso? É, a poda, para ela sair retinha. Como eu disse no início, você mantém a tesoura à sua frente, tá? E o seu olho, você tem que mirar na tesoura, mira na tesoura para frente, ou seja, você tem que olhar aonde a tesoura está, porque dessa maneira, você está, é, o seu olho vai ser a sua régua, a sua linha, o seu alinhamento. Então aonde você vai tirar, você vai verificar. Se aonde você vai cortar, está nivelado com o plano que você fez. Se tiver, meus amigos, não tem como se perder, galera. Com essas dicas aqui, não tem como se perder. Põe na prática e logo vocês vão, é, estar habilidosos com essas dicas aqui, ok? É uma dica de foda. cabem, é, a todos colocar aí na prática. Observe, que eu sempre retorno do início, né? Verifique quando eu posso tirar mais, porque isso aqui é uma espécie de acabamento, né? E como vocês, é, perceberam, essa planta aqui faz tempo que ninguém executou uma poda nela, por isso que está grande desse jeito. Então, um jardineiro que não tem muita experiência aqui com poda, ele vai se perder e deixar essa planta torta, galera. A poda aqui ele vai executar, mas vai ficar torto. E o intuito aqui é deixar bem niveladinho, a poda é de formação bem bacana, um serviço profissional. Ao final da poda, você cata todas as folhas que ficam embaixo da planta, tira tudo, ensaca e conta a coleta de lixo. Porque, se você deixa ali aquele monte de folha embaixo, ali é um serviço porco, tá? Tem cliente que vai odiar e não vai te chamar mais. Então, é de extrema importância, você que é um prestador de serviço, que vende seu serviço, ser um cara limpo. Então, faz isso. Não deixa aquele monte de folha acumulado embaixo da planta, porque isso é um serviço porco, beleza? Outra dica bem interessante é o seguinte, pessoal. Quando você estiver executando uma poda de um arbusto, uma poda vertical, nunca utilize essa técnica de você estar podando o arbusto de cima para baixo. Nunca. Com a tesoura, não. Existem ferramentas aí que dá para você fazer. Agora, com a tesoura, não. Porque com a tesoura vai ficar ondulado. Tem lugar que você vai tirar mais e vai ficar desnivelado com o seu plano. Então, isso não vai ficar bacana. Vai ficar um serviço mal feito. Geralmente, galera, ou você começa de cima para baixo, tá? Agora, nunca de baixo para cima. Com a tesoura, não. Agora, se for com o aparador de cerca-viva, você pode fazer. Porque o aparador de cerca-viva, a lâmina dele é maior. Então, é impossível você se perder. Bom, se você seguiu essas dicas, você agora tem conhecimento suficiente para você o colocar na prática. Se te serviu essas dicas, deixe seu comentário, tá? Eu quero saber a opinião de todos vocês. Se você chegou até aqui, é porque serviu. Você assistiu o vídeo sem reclamar que o vídeo está longo. Bom, vejo vocês no próximo vídeo, onde eu vou mostrar como fazer a poda topiada dessa planta aqui. Ou seja, a poda horizontal, que é a poda da copa da planta. Beleza, galera? E não esquece de seguir a JNB, porque a partir de agora vai ter bastante conteúdo paisagístico aqui no canal. Muitas dicas aqui. Ok, galera? É nóis. Tamo junto. Tchau.